Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, colocaram aqui borra de asfalto. Na verdade, raspa de asfalto. E olha o buraco aí. Vai tampar porcaria nenhuma. E aqui é uma rua cheia de empresas. E olha aqui onde já está estocado aí a raspa de asfalto. Isso aí não vai dar nada. A primeira chuva e tudo isso aí vai descer. Reclamamos só. Isso aqui, olha só. Eu passo o pé. Está aí. Serviço nojento para uma rua que tem mais de 10 empresas que pagam impostos, que tem luz, que tem iluminação pública, que tem telefone. E o imposto para aqui é grande. Para aqui? Está aí. Está aí. Em vez de colocar asfalto, colocam... Raspa. Isso aqui, a primeira chuva que der, e aqui é uma descida... Vamos agora, entrando na rua, parte de Curatimão. Vamos ver o que aconteceu com aquela borra de asfalto que colocaram anteontem. Uma parte de Curatimão. Olha, aqui aqui de volta, temos uma empresa. Aqui é um... Pois é. Isso foi anteontem. Hoje é domingo. Isso foi na sexta-feira. Olha só o que aconteceu com a borra de asfalto, mano. Olha, a borra de asfalto virou farelo. A água levou... Lascou, olha só. Até com a borra de asfalto. Borra de asfalto. Olha o buraco reabriu. Olha a borra de asfalto. Buraco reabriu. Olha o buraco reaberto. Buraco reaberto. Buraco reaberto. Bom dia. Que serviço de porco, né? Olha o buraco reaberto. E olha a borra de asfalto. Olha, olha. Virou farelo, mano. Está aí, olha. E agora se o cara vier de carro aqui e der uma freada... O carro não para, não. Porque o farelo... Faz o pneu... Literalmente, olha. Abriu o buraco. Abriu o buraco. Buraco reaberto. E o cascalho. E eu posso até cair... Oita, vou cair. Ali embaixo. A borra de asfalto. E aqui, aberto o buraco. Olha que tristeza. Que tristeza que é. Você vê um monte de empresa pagando imposto. Custo alto. E o buraco aqui, olha. Olha, na verdade, isso aqui não é um buraco. A gente poderia chamar, mas aquele cratera, não é isso? Está aí, olha. A borra de asfalto foi levada pela água. E o buraco foi reaberto pela água. E a borra de asfalto virou sujeira no asfalto. Está aí. Buraco. Buraco reaberto. Olha essa aqui, olha. Olha. O buraco foi aberto pela chuva. Ixi. O dó. Está aí. Buraco reaberto. Buraco reaberto. É isso? Olha aí. Buraco reaberto. Está aí. Ali agora, é a borra de asfalto que com a próxima chuva vai ser limpo. Prefeitura de São Paulo não está preocupada com o morador, não está preocupada com os empresários, não está preocupada com a arrecadação de imposto, de que geração de empregos. Está apenas preocupada com o quê? Com nada. E aí, a realidade doa a quem doer. A borra de asfalto virou falhelo e a água está levando embora. Vamos levar isso para cada vereador, o prefeito amanhã ainda e para o prefeito de São Mateus. Cidadão, entenda de uma vez por todas. Se você não fizer a sua parte, ninguém faz. Se você não fizer a sua parte, ninguém faz.